Um, dois, um, dois, três e... Olha a lua! Obrigado, Maceió! Foi lindo! Um, dois, um, dois, três e... Obrigado, minha gente! Obrigado! Eu te amo, Maceió, sim, Maceió! E a folia do mar! Que não tiver cansado! Sai! Sai! Sai desse jogo! Olha a lua! Olha a lua! Olha a lua! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Valeu! Seguir a profissão, seguir a profissão, tem alguém cansado aí, podemos ir embora. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quer ouvir a voz de Mar, Senhor? E a folha do mar, o Tchana Avenida, e a lua, aqui, 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 aqui. E a folha do mar, é o Tchana Avenida, um, dois, sai do chão. Olha a lua, 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 olha a lua. Xadalice, ousadia, esporte da sorte, celebreza e detenimento Devassa, Sergio, Pablo, Daniel, Milton, Messiu, Rita, Gilca, Brigadão Um beijo